Relembrar o passado para iluminar o presente. Neste ano de acontecimentos marcantes, escolhemos relembrar os principais fatos a partir daqui, do Museu da Comunicação Adventista. Há várias décadas, os adventistas anunciam que o fim está próximo, mas em 2012, especialmente, as expectativas sobre o fim do mundo dominaram a atenção de todos nos quatro cantos do planeta. Começa agora o especial Novo Tempo Retrospectiva 2012. Novo Tempo Retrospectiva 2012. O ano acabou. O mundo também. Pelo menos para as mais de 35 mil pessoas que morreram durante a Guerra Civil na Síria, iniciada em março do ano passado. Nascida no contexto da Primavera Árabe no começo do ano passado, os conflitos sírios buscavam inicialmente maior liberdade de imprensa, direitos humanos e uma nova legislação. E enquanto a oposição alega estar lutando para destituir o presidente Bashar al-Assad do poder para posteriormente instalar uma nova liderança mais democrática no país, o governo sírio alega estar apenas combatendo terroristas armados que visam desestabilizar o país. Em estado de sítio desde 1962, a Síria suspendeu as proteções constitucionais para a maioria dos cidadãos. Rafes al-Assad esteve no poder por 30 anos, de 1970 a 2000, e o seu filho Bashar al-Assad desde então tem mantido uma ditadura com mão firme. A guerra na Síria também afeta as nações vizinhas, como a Turquia e a Jordânia, que recebem centenas de milhares de refugiados. A cada dia as mortes aumentam e a esperança de que o conflito chegue ao fim, infelizmente, é bombardeada por forças leais ao governo e opositores rebeldes. Coisas do fim do mundo. Do mundo de famílias que perdem os seus filhos, que perdem os seus pais, mães, avós. Mas outra guerra ideológica e com viés religioso e político também tomou conta dos noticiários esse ano. O filme Inocência dos Muçulmanos trouxe discórdia e morte e ganhou destaque em várias partes do mundo. O longa, de duração de quase duas horas, feito de forma tosca pelo egípcio naturalizado americano Nacoula, Bacelê e Nacoula, apresenta o profeta Maomé como um assassino frio, mulherengo e ladrão. Embora o autor de Inocência dos Muçulmanos diga que a obra é política e não religiosa, o conteúdo anti-Islã desencadeou uma onda de violência em alguns países árabes. O fato mais crítico dos protestos aconteceu em Benghazi, na Líbia. Quatro americanos morreram durante um ataque ao consulado dos Estados Unidos, inclusive o embaixador para o país, Christopher Stevens. No Iêmen, centenas de pessoas invadiram a embaixada norte-americana aos gritos de Nós nos sacrificamos por você, mensageiro de Deus. O manifestante foi morto pela polícia yemenita. No mesmo período, charges ofensivas ao islamismo geraram polêmica e muitos protestos no Paquistão, Afeganistão e Irã. Em Cabu, estudantes cantaram slogans anti-americanos e ameaçaram novos atos de rebeldia. Na cidade portuária de Karachi, no Paquistão, cerca de 200 estudantes incentivados pelas afrontas ao islam foram às ruas gritar, morte à América. Gritos suficientemente pequenos para impedir que Adam Lanza, de 20 anos, entrasse em uma pequena escola de Newtown, no estado norte-americano de Connecticut, e atirasse contra crianças entre 6 e 7 anos. 26 pessoas morreram, sendo 20 delas crianças. Antes de se matar, Lanza matou a própria mãe, Nancy, que era professora da escola. Nem todas as revoltas causadas pelo filme anti-islam causaram tantas mortes como um ato abominável de um jovem numa sexta-feira, 14 de dezembro. Sinais do fim do mundo. Mundo que ficou assustado com a super tempestade Sandy, que deixou cerca de 200 mortos no Caribe, Estados Unidos e Canadá. O furacão atingiu o Caribe no final de outubro e os Estados Unidos e Canadá no começo de novembro. O Sandy causou impactos em pelo menos cinco países do Caribe, principalmente em Cuba, Jamaica, Haiti e Bahamas, deixando 68 pessoas mortas e muitos desaparecidos. Relatório da Organização Pan-Americana da Saúde aponta que, em termos gerais, a tempestade afetou direta e indiretamente uma população de mais de 4 milhões e meio de pessoas no Caribe. É importante destacar também que, após a passagem do Sandy, o Haiti foi atingido por chuvas intensas, que causaram pelo menos 11 mortes e levou 3.400 pessoas a abandonarem as suas casas, ampliando ainda mais a precária situação do país mais pobre da América Latina. A inclemência da super tempestade, chamada de histórica, deixou cerca de 127 mortos nos Estados Unidos e um no Canadá. Centenas de milhares de casas da Costa Leste, especialmente Nova Iorque, sofreram danos. Após duas semanas da tragédia, 90 mil residências estavam sem energia. O furacão Sandy expôs a nação mais poderosa do mundo à condição de frágil, como qualquer outra, quando o assunto é a força da natureza. Desde 1888, a Bolsa de Nova Iorque, a mais importante do mundo, não fechava por questões climáticas e desde a década de 70, não havia racionamento de combustível no país. Seria o fim do mundo? Sim, do mundo da autoconfiança norte-americana. Perante a natureza, Haiti, Estados Unidos e Filipinas são todos iguais. Embora as atenções estiveram voltadas para o Sandy, no dia 4 de dezembro, um forte tufão atingiu o sul das Filipinas, afetando 5 milhões e 400 mil pessoas. No dia 9 de dezembro, fontes oficiais subiram para 540, o número de pessoas que morreram após a passagem do tufão Bopa, pelo sul e centro do país. Além disso, houve 827 desaparecidos e milhões de desabrigados em 30 províncias. O presidente das Filipinas, Benigno Aquino, declarou estado de calamidade nacional. E o Brasil, por pouco, não faz o mesmo. Motivos não faltariam. O mês de novembro foi marcado por uma onda de violência na capital paulista, deixando as noites e madrugadas aterrorizantes para os moradores. Uma guerra entre policiais e bandidos, supostamente do PCC, deixou dezenas de mortos. No começo de dezembro, já eram registradas as mortes de 100 policiais na região. A guerra declarada entre polícia e crime organizado teve início no primeiro semestre de 2012, quando seis criminosos foram mortos durante uma ação de policiais da Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, no dia 28 de maio. Segundo as primeiras informações daquela ocorrência, seis viaturas se deslocaram ao local após uma denúncia anônima de que o bando ligado a facção primeiro comando da capital, o PCC, estava reunido no local para traçar um plano de resgate de um preso que seria transferido do Centro de Detenção Provisória do Belém, na Zona Leste, para penitenciar a 2 de Presidente Wenceslau, no interior do estado. Apenas na capital paulista foram computados mais de 1.100 homicídios dolosos, até o começo de dezembro. Em Santa Catarina, a situação não foi diferente. Ônibus incendiados, escoltas policiais a motoristas em mais de 10 municípios catarinenses marcaram o mês de novembro como violento. Desde o início dos ataques, foram registradas 68 ocorrências, entre elas, 27 ônibus incendiados em 16 municípios. 47 suspeitos de envolvimento estão presos, e três pessoas, todas apontadas pela polícia como responsáveis pelos crimes, morreram. A trégua da violência, segundo autoridades, teria vindo de dentro da Penitenciária de Segurança Máxima de São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. Voltando a falar em igualdade, 2012 mostrou, mais uma vez, que todos são igualmente sujeitos a crises. Após três anos dos efeitos da pior crise dos últimos 80 anos, a Europa faz constantes greves e diz não aos pacotes de austeridade propostos pelos órgãos financeiros que regem o mundo, como o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Destaque para o dia 14 de novembro, quando uma greve geral paralisou o velho continente, que registrou uma nova recessão. O Dia Europeu de Ação e Solidariedade, convocado pela Confederação Europeia de Sindicatos, contagiou 23 países do continente. Um outono europeu. O ato internacional, que resume a angústia vivida por nações europeias, reivindica mais empregos e protesta contra as medidas de austeridade que têm sido tomadas pelo governo da região. As mobilizações tomaram conta da Espanha, da Grécia, Portugal e Itália, além, é claro, de países como Bélgica, Alemanha, França e alguns países do leste europeu. Fontes jornalísticas apontam para um desemprego ainda maior o ano que vem, principalmente na Espanha, onde deve passar dos 26%. Na Grécia, outra nação em crise, há mais inativos e desempregados do que gente trabalhando. Na Europa, o número chega aos 26 milhões. Entre os culpados estão a crise imobiliária norte-americana de 2008, a atual crise imobiliária espanhola, os elevados gastos dos governos, especialmente na Grécia, também o envelhecimento da população e uma paralisação do crescimento. Mas, enquanto a Europa entrava em recessão, a nação mais populosa da terra e segunda economia do mundo, a China escolhia os líderes que devem governar o país nos próximos 10 anos. O Congresso do Único Partido da China, o Comunista, realizado entre os dias 7 e 14 de novembro, nomeou o novo secretário-geral do partido, Xi Jinping, cargo que confere ao ocupante a credencial de presidente do país. Jinping, engenheiro químico de 59 anos, substitui Hu Jintao. Li Keqiang, de 57 anos, vai assumir agora como primeiro-ministro no lugar de Wen Jiabao. Com o crescimento anual próximo dos 10% das últimas três décadas, os novos líderes que assumem em março do ano que vem têm como meta manter a economia aquecida, diversificar as fontes de energia, diminuir a poluição e o descontentamento popular em relação à liberdade de expressão e também às desigualdades sociais, entre outros fatores. E se o assunto é novos líderes, 2012 ficou marcado pela reeleição de Barack Obama. Em uma reeleição marcada por acusações entre o democrata Obama e o republicano Mitt Romney, a confiança popular em Obama e o trabalho de reestruturação econômica e benefícios aos mais pobres deram ao atual mandatário o direito de governar os Estados Unidos por mais quatro anos. Realizadas no dia 6 de novembro, Obama venceu o Romney por 332 a 206 votos nos colégios eleitorais. Contudo, na votação popular, o resultado foi bem apertado. O atual presidente recebeu cerca de 60 milhões de votos, 50%, enquanto o Romney teve 57 milhões, ou seja, 48%. No sistema eleitoral americano, cada um dos 50 estados, mais o Distrito Federal Washington DC, corresponde a um colégio eleitoral. Cada colégio tem um número de representantes de acordo com a quantidade de congressistas do estado, isso correspondente à população local. Em cada colégio, quem tem a maioria dos votos populares, leva os votos de todos os delegados. Em todo o país, o colégio eleitoral reúne 538 delegados, sendo 270 o mínimo para vencer uma eleição presidencial. No discurso após a vitória em sua base eleitoral em Chicago, Obama disse que está ansioso para, nas próximas semanas e meses, trabalhar com líderes de ambos os partidos para enfrentar os desafios que só podem ser resolvidos juntos. Entre eles, Obama mencionou a reforma tributária, o sistema de migração e a independência petroleira. E bem próximo dos Estados Unidos, numa pequena ilha de grande relevância no cenário internacional, também foram realizadas eleições. Cuba elegeu em 21 de outubro e 18 de novembro, mais de 14 mil vereadores do único partido do país, o Comunista. Eles vão participar das Assembleias Municipais do Poder Popular, um processo que se encerrará em 2013, com as eleições provinciais e dos deputados ao parlamento. No próximo ano, o líder do Partido Comunista, que governa o país, também será eleito. Mas a notícia mais relevante de Cuba no ano não foram as eleições, mas uma medida que possibilita ao povo viajar para fora do país, sem pedir autorização ao governo e sem necessitar de uma carta convite do país de destino. A medida, anunciada em 16 de outubro e com validade a partir do dia 14 de janeiro de 2013, foi imposta em 1961 para conter o êxodo de pessoas que fugiam do regime implementado por Fidel Castro após a Revolução de 59. A lei não vale para médicos, esportistas e profissionais que o governo não quer abrir mão. Especialistas acreditam que a atitude é uma forma de atrair mais remessas de dinheiro para a ilha. E foi justamente em Cuba, no começo de dezembro, que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, reiniciou o seu tratamento contra um câncer. É a quarta intervenção cirúrgica desde que foi detectado o câncer em junho de 2011. Hugo Chávez não tem apenas sobrevivido ao câncer, mas registrado importantes vitórias nas urnas. Em outubro deste ano, o ex-militar derrotou o candidato da oposição, Henrique Capriles, por mais de nove pontos percentuais. Chávez recebeu 54,4% dos votos, com 90% dos votos apurados, em comparação a 45% para Capriles. O opositor reconheceu a derrota e felicitou o vencedor e ainda ressaltou que, após 14 anos de governo chavista, quase 50% da população não estão de acordo com esta opção. Em outra eleição, isso no dia 16 de dezembro, o Partido Socialista Unido da Venezuela de Chávez venceu 19 das 23 administrações de Estado no país, segundo os dados oficiais. Devido a sua enfermidade, Chávez pediu aos venezuelanos a eleger o vice-presidente Nicolás Maduro, caso ele não consiga continuar no comando do país e se novas eleições forem convocadas. Esta foi a primeira vez em que Chávez admitiu que poderia não continuar no poder. E os brasileiros também foram às urnas neste ano. Em mais um exercício de democracia, escolheram prefeitos e vereadores. Em outubro, os mais de 5 mil municípios brasileiros elegeram seus representantes. O PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, foi o partido que mais elegeu prefeitos e vereadores no país. 1.025 prefeitos e 7.964 vereadores. O partido teve uma redução de 14% nas prefeituras. Em segundo lugar, ficou o PSDB, com 693 prefeitos e 5.250 vereadores. O partido também teve queda de prefeitos em relação a 2008, 94 a menos. Em terceiro lugar, ficou o PT, que elegeu 628 prefeitos e 5.166 vereadores. O Partido dos Trabalhadores aumentou em 14% a participação nas prefeituras de todo o país, embora com menos prefeituras e cadeiras nas câmaras, o PT obteve o maior número de votos, 17 milhões e 200 mil. O grande destaque ficou por conta do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que elegeu 436 prefeitos contra 308 prefeitos eleitos em 2008, crescendo aí 42%. Mas, na verdade, o maior crescimento no número de prefeitos foi do PT do B, o Partido Trabalhista do Brasil. Passou de 8 para 26, um acréscimo de 225%. O PT e o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, têm os melhores resultados no grupo das 83 maiores cidades. O Partido dos Trabalhadores tem 8 eleitos e 22 disputando o segundo turno, enquanto o PSDB elegeu 5, com 17 disputando o segundo turno. Em terceiro vem o PSB, com 5 eleitos e 6 no segundo turno. PMDB tem 4 prefeitos eleitos e 16 no segundo turno. Em quinto lugar vem o PDT, Partido Democrático Trabalhista, com 3 eleitos e 8 no segundo turno. Confira agora os 5 partidos que mais elegeram vereadores nos mais de 5.560 municípios brasileiros. PMDB, 7.964. PSDB, 5.250. PT, 5.166. PP, 4.929. PSD, 4.665. Na votação para prefeitos, os 5 mais foram PMDB, com 1.025. PSDB, com 693. PT, com 628. PSD, com 494. E PP, com 465. O PCO, a Partido da Causa Operária, foi o único partido que não elegeu nenhum candidato e o que teve menor votação. 4.200 votos. Ao instalar a comissão que investiga abusos durante a ditadura militar, a presidente Dilma Rousseff disse que o Brasil merece a verdade. O PT, no entanto, fez diferente e durante todo o julgamento do mensalão, agiu para tirar a credibilidade da Suprema Corte. Considerado um dos maiores escândalos da corrupção da história brasileira, o esquema utilizava verba pública para comprar apoio político durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A palavra mensalão apareceu pela primeira vez em um grande veículo, o jornal A Folha de São Paulo, no dia 6 de junho de 2005. Após quatro meses e meio, o Supremo Tribunal Federal concluiu no dia 17 de dezembro, após 53 sessões, o julgamento do processo do mensalão. Desde 2 de agosto, o tribunal decidiu condenar 25 dos 38 réus do processo, fixou as punições de cada um, além de definir que os três deputados federais condenados terão que deixar os seus mandatos. São eles, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, Pedro Henrique, do PP do Mato Grosso e Valdemar da Costa Neto, do PR de São Paulo. Entre os condenados famosos estão o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares e o empresário, Marcos Valério. Para o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, o mensalão foi o mais atrevido o escandaloso esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Com o caso do mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, atual presidente do STF, se tornou uma das figuras mais populares do país. Relator do processo que trouxe aos brasileiros a esperança de que a corrupção pode e deve ser combatida, não importa em que nível, Barbosa foi cômico, irônico e firme em suas palavras e atos contra os colegas de magistrado, especialmente contra o revisor do mensalão, Ricardo Lewandowski. Além de notoriedade, Barbosa ganhou também muitos elogios por sua conduta. O STF foi palco ainda de outras decisões importantíssimas para o país, entre elas o julgamento, em 26 de abril, da constitucionalidade do sistema de cotas raciais em universidades. O resultado do julgamento sancionou a prática adotada por instituições públicas de ensino superior de manter reservas de vagas para estudantes negros, pardos e índios. O objetivo das cotas é corrigir injustiças históricas provocadas pela escravidão na sociedade brasileira. O problema é que em uma sociedade mestiça como a brasileira, há o risco de distorções no processo de seleção. Além disso, críticos argumentam que o sistema de cotas poderia até ter um efeito contrário, estimulando a segregação racial. Outro projeto polêmico foi o novo Código Florestal Brasileiro. O projeto de lei nº 1876-99, elaborado pelo deputado federal Aldo Rebelo, altera a legislação a respeito da preservação de florestas, que inclui limites para a exploração da vegetação nativa e a definição da chamada Amazônia Legal, área que compreende nove estados brasileiros. 25 de abril, a Câmara dos Deputados aprovou uma versão do projeto favorável aos ruralistas. Após a grande pressão de ambientalistas, a presidente Dilma Rousseff vetou 12 pontos da lei e propôs alterações. Outro assunto também que mexeu com a política nacional foi o caso Cachoeira. As relações do empresário de jogos ilegais Carlos Augusto de Almeida Ramos com políticos, servidores públicos e empresários foram investigadas por uma comissão parlamentar de inquérito. O empresário foi preso no dia 29 de fevereiro durante a Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que desarticulou a organização que explorava máquinas de caça-níqueis no estado de Goiás. O contraventor, apontado pela Polícia Federal como chefe do grupo, ficou conhecido com o caso Valdomiro Diniz, o ex-assessor de José Dirceu na Casa Civil, considerado o primeiro escândalo do governo Lula em 2004. Após quase nove meses preso, Cachoeira deixou o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, no dia 21 de novembro. A justiça do Distrito Federal condenou então Cachoeira a cinco anos de prisão em regime semiaberto, o que lhe permitiu deixar a prisão. Quem teve ligação direta com o bicheiro foi o senador Demóstines Torres, caçado em julho por quebra de decoro parlamentar. Demóstines, que era tido como um símbolo de ética, é acusado de usar o mandato para favorecer o bicheiro. Com a caçação aprovada, Demóstines Torres tem os seus direitos políticos suspensos por oito anos, a contar do fim do mandato parlamentar, que se encerraria em 2019. Com isso, Demóstines Torres só poderá voltar a disputar eleições a partir de 2027, quando tiver 66 anos. E enquanto alguns esperaram o fim iminente do planeta, outros desafiaram os limites da humanidade. No dia 14 de outubro, o paraquedista austríaco Felix Baumgartner fez o salto mais alto de todos os tempos ao pular de um balão que subiu a 39 mil metros de altitude. Ele bateu um recorde de salto estabelecido em 1960 por Joseph Kittinger e foi o primeiro homem a romper a velocidade do som em queda livre. A raça humana também tentou avançar em outras frentes. 20 anos depois da Conferência Rio 92, o mundo voltou a se reunir no Brasil para discutir o aquecimento global. A cúpula discutiu de 13 a 22 de junho um conjunto de metas para conciliar nas próximas décadas o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. E o jornalismo da Novo Tempo esteve lá. E aqui na Rio Mais 20 não são só palestras e coletivas de imprensa. Eles se comprometeram a combater a emissão de gases poluentes pelos próximos 18 anos. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Esse foi o nome dado à reunião da ONU, a Rio Mais 20. Onde 193 líderes dos estados que fazem parte das organizações das Nações Unidas, mais os chefes de estado se juntaram para discutir como transformar o planeta em um lugar melhor para viver. O evento contou com um discurso de abertura feito pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e a estudante neozelandesa de 17 anos, Brittany Trefford, que pediu para que os chefes de estado mudassem a situação do mundo. A presidente Dilma Rousseff foi eleita como presidente da conferência e classificou o documento oficial como um grande avanço, uma vitória. Nessas breves palavras eu quero expressar minha gratidão pelo mandato que acabam de me conferir. Enquanto às dezenas de reuniões aconteciam, diversas manifestações preenchiam o cenário da Rio Mais 20. Os desafios da ONU eram muitos, mas três temas foram centrais no evento. O primeiro era reforçar os compromissos políticos em favor do desenvolvimento sustentável. O segundo, expor um resumo dos avanços e dificuldades associados à sua implementação. E o terceiro e último, analisar as respostas aos novos desafios emergentes das sociedades. Mas muitos que faziam parte do evento, inclusive presidentes, não estavam tão confiantes quanto as resoluções. Um exemplo foi o presidente da Bolívia, Evo Morales, que fez duras críticas ao capitalismo. Outro fato que marcou a Rio Mais 20 foi a presença da canadense Sever Kuli Suzuki, que há 20 anos ficou conhecida como a menina que silenciou o mundo por cinco minutos, pelo seu discurso feito na Eco 92 aos 12 anos de idade. Já crescida com 32 anos, Suzuki retornou ao Brasil e quis mais uma vez a atenção dos chefes de Estado para alertar que desde 92 quase nada mudou. E mesmo não agradando a grande maioria, o documento final foi anunciado por Ban Ki-moon. Um texto de 53 páginas, intitulado O Futuro Que Nós Queremos, cita as principais ameaças ao planeta, como desertificação, esgotamento dos recursos pesqueiros, contaminação, desmatamento, extinção de milhares de espécies e aquecimento global. Para as entidades da sociedade civil, o documento foi um fracasso e não houve ambição da conferência. Ambição e boas doses de saúde que não faltaram à rainha Elizabeth II do Reino Unido. Em julho, a monarca que reina em 16 estados soberanos, incluindo a Austrália e Canadá, completou 60 anos de reinado. Entre as comemorações reais, foi realizado um desfile no Rio Tamiza no dia 3 de julho com mil barcos de toda a Commonwealth, a Comunidade de Nações. Foi a maior frotilha a desfilar pelo Tamiza em 350 anos. Agora, de proporções menores, mas não menos importante, foi a comemoração dos 50 anos do quarteto a Arautos do Rei. Em uma festa para 10 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera, realizado no dia 10 de março, a Novo Tempo reuniu integrantes das 26 formações do quarteto. Versão brasileira do norte-americano The King's Herald, o Arautos do Rei emocionou gerações que acompanham, desde 1962, o entoar de hinos como Ei de Estar na Vorada, Aqui Chegamos Pela Fé e Se Ele Não For o Primeiro. A apresentação, que virou DVD, relembrou o início da comunicação adventista com o programa radiofônico A Voz da Profecia. Voltamos agora ao Reino Unido, para lembrar do principal evento esportivo do ano, as Olimpíadas de Londres. Na sua 30ª edição, os 10.500 atletas de 204 países competiram em 26 modalidades. O Brasil participou pela 21ª vez com 257 atletas e 17 medalhas conquistadas, sendo 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. O grande destaque das Olimpíadas foi o nadador norte-americano Michael Phelps, que se tornou o maior medalhista olímpico da história, com 19 medalhas em 4 Olimpíadas. Após o evento, o americano anunciou a sua aposentadoria. Logo depois das Olimpíadas, vieram as Paraolimpíadas. O evento é equivalente a Olimpíadas, mas conta com a participação de atletas com deficiências físicas e sensoriais, além de competidores com deficiência mental. Os Jogos Paraolímpicos contaram com a participação de mais de 5 mil atletas de 160 países, 20 esportes entraram no Programa Paraolímpico de 2012. Nestas Paraolimpíadas de Londres, os atletas brasileiros fizeram bonito e conquistaram 21 medalhas de ouro, 14 de prata e 8 de bronze. Nosso país ficou em sétimo lugar, com 43 medalhas conquistadas. Com o fim do evento, começou a contagem regressiva para os Jogos do Rio 2016. A função da forma é a beleza. A frase é de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos da história. Ele interrompeu sua obra no dia 5 de dezembro, aos 104 anos. Outras personalidades também nos deixaram. A atriz e cantora americana Whitney Houston foi a artista mais premiada de todos os tempos, segundo o Livro dos Recordes. Como atriz, o maior destaque foi a sua atuação no filme Guarda Costa, quando contracenou com Kevin Costner. Como cantora, vendeu mais de 200 milhões de discos no mundo todo, mas ainda assim a fama não foi capaz de preencher um vazio em sua vida. Whitney Houston se afundou nas drogas várias vezes e morreu afogada numa banheira em 11 de fevereiro. Chico Anísio. Ator brasileiro que interpretava com naturalidade dezenas de facetas em seus inúmeros quadros e programas humorísticos. Ficou na tela de 1971 a 2011, permanecendo numa única emissora por 40 anos. Além da televisão, atuou também no cinema e compôs músicas com outros colegas, como Ari Toledo, humorista da emissora concorrente. Devido complicações de saúde, faleceu em 23 de março de 2012, aos 80 anos, no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos. Milton Viola Fernandes, mais conhecido como Milor Fernandes, foi um desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, tradutor e jornalista brasileiro. Com mais de 70 anos de carreira, usava a criatividade com humor para criticar o poder e as forças do governo. Passou por diversas revistas e jornais impressos, o Cruzeiro, Correio da Manhã, Diário Popular, o Pasquim, Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense e Revista Veja. Após sofrer um AVC isquêmico e ficar meses internado, Milor morre em casa de falência múltipla dos órgãos e parada cardíaca em 27 de março de 2012. Tinoco foi o artista sertanejo que permaneceu mais tempo em atividade, 82 anos. Tunico e Tinoco foi uma dupla caipira brasileira, considerada a mais importante da história da música brasileira e a maior referência. Em 60 anos de carreira, Tunico e Tinoco realizaram quase mil gravações, divididas em 83 discos. As gravadoras a que eles pertenceram já lançaram no mercado um total de 60 discos. A dupla vendeu mais de 150 milhões de cópias, realizando cerca de 40 mil apresentações em toda a carreira. Tinoco era, na verdade, José Salvador Pérez e morreu aos 91 anos, vítima de insuficiência respiratória, no dia 4 de maio. Neil Armstrong foi o astronauta americano que pisou na Lua na missão Apolo 11 em 1969. Depois de anunciar que não mais iria ao espaço após a saga da Apolo 11, Neil Armstrong retirou-se da NASA na década de 70 e tornou-se professor de engenharia aeroespacial na Universidade de Cincinnati, onde permaneceu até 1979. Em meados de 2012, fez uma cirurgia cardíaca, mas acabou tendo complicações e faleceu no dia 25 de agosto. Hebe Maria Monteiro de Camargo, Ravagnani. Ou simplesmente Hebe, a rainha da TV brasileira. Apresentadora, atriz, humorista e cantora, herdou o dom artístico do pai, violinista e cantor também. Hebe iniciou como cantora na Rádio Tupi, aos 15 anos de idade, e de lá até o fim de sua vida não parou mais. Seu carisma era tão grande que, na luta contra o câncer, teve apoio de muitos fãs e não quis ficar longe do público mesmo durante o tratamento. Hebe morreu aos 83 anos no dia 29 de setembro. Hoje, uma rua em São Paulo leva o seu nome. Eric Hobsbawm foi um historiador marxista de nacionalidade britânica conhecido internacionalmente. Foi membro do grupo de historiadores marxistas britânicos e escreveu livros como conhecido A Era das Revoluções. Pertenceu também à Academia Britânica e da Academia Americana de Artes e Ciências. Lecionou em universidades de Londres e Nova Iorque. Faleceu aos 95 anos, em 1º de outubro de 2012, de pneumonia. Marcos Paulo Simões, mais conhecido apenas como Marcos Paulo, foi um ator e diretor de televisão e cinema brasileiro. Começou a carreira muito cedo, com apenas 5 anos de idade. Vítima de câncer de esôfago, diagnosticado ano passado, morreu em sua casa no Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro, de embolia pulmonar. Joelmir Betting começou a trabalhar aos 15 anos em uma rádio por indicação de um padre, de quem foi coroinha. Nascia ali um grande comunicador. Em 1957, durante o período universitário, iniciava a sua carreira jornalística, que ficou conhecida pela facilidade como traduzia a economia para uma linguagem simples e direta, acessível a todos. Joelmir morreu em 29 de novembro desse ano, em São Paulo, em decorrência de um AVC hemorrágico, depois de ficar mais de um mês internado em tratamento de uma doença autoimune. Oscar Niemeyer foi arquiteto brasileiro considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. Em seu currículo constam projetos como a sede da ONU em Nova Iorque, Brasília com a construção do Palácio da Alvorada, Congresso Nacional e Catedral de Brasília, Museu de Arte Contemporânea em Niterói, Memorial da América Latina em São Paulo e até uma igreja adventista, ainda em construção, próximo a Belém, no Pará. Niemeyer continuou a trabalhar até dias antes de sua morte, em 5 de dezembro de 2012, aos 104 anos. Em 2012, ano em que pesquisadores ousaram dizer que encontraram a partícula de Deus, a ciência avançou em conquistas e se envolveu em escândalos, como o caso do doping, que manchou a história do maior ciclista de todos os tempos. Lance Edward Armstrong foi banido eternamente e desclassificado de todos os resultados obtidos desde agosto de 1998. Com acusações de uso e distribuição de dopagem bioquímica, ele perdeu sete títulos do Tour de France, que conquistou entre 1999 e 2005. Em novembro, a revista Sport Illustrated divulgou uma lista de atletas mais antidesportivos do ano. O ciclista ficou na primeira posição. Dez anos antes, a mesma revista havia premiado Armstrong com o troféu Fair Play, jogo limpo, representando os seus valores esportivos. De um escândalo para uma conquista. Em julho, o FDA, órgão responsável pelo controle de remédios nos Estados Unidos da América, aprovou o que é considerada a primeira pílula capaz de agir na prevenção do vírus causador da AIDS. O medicamento se chama Truvada e age em indivíduos ainda não infectados. Antes da sua aprovação, vários estudos apontaram que o Truvada poderia se transformar em uma arma eficaz no combate da doença. Já na Suécia, surgiu esse ano uma arma contra o Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma doença para a qual ainda não existe cura. Há, porém, uma nova vacina em testes no Instituto Karolinska, em Estocolmo. A droga parece ser capaz de combater a proteína beta-amiloide. Com a segunda fase de testes em humanos concluídas, foi descoberto que 80% dos pacientes desenvolveram anticorpos contra a beta-amiloide danosa. O resultado promissor da pesquisa indica que esse pode ser um tratamento tolerável para pacientes portadores da doença em nível mais leve até moderado. Outra aparente conquista da ciência foi a descoberta de uma partícula subatômica conhecida como bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. A teoria que previu a existência dessa partícula foi elaborada nos anos 60 pelo cientista escocês Peter Higgs. O bóson de Higgs é uma partícula que faz parte do chamado modelo padrão, que descreve, entre outras coisas, a constituição da matéria. E o bóson era a única partícula que ainda não havia sido observada. Isso até julho de 2012. Já aqui no Brasil, no mês de abril, uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal permitiu que grávidas de fetos sem cérebro possam optar por interromper a gestação com assistência médica. Por oito votos a dois, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia não é crime. Outro caso de abrangência mundial que afetou milhares de brasileiras foi a polêmica com as fabricantes de próteses de silicone, a francesa Pipe e a holandesa Rofil. Ambas foram acusadas de usar silicone inapropriado, aumentando com isso o risco de o implante romper ou vazar e provocar problemas de saúde. A agência de vigilância sanitária impediu a comercialização das marcas no país. Calcula-se que 20 mil brasileiras tenham implantes das marcas estrangeiras. Da saúde para a área política e tecnologia. Em 2012, o jornalista e ciberativista australiano Julian Assange, conhecido no mundo todo por ter fundado o site Wikileaks e vazado uma enorme quantidade de documentos secretos, principalmente dos Estados Unidos, passou mais da metade do ano dentro da Embaixada do Equador, em Londres. Assange pediu ajuda ao governo sul-americano depois que a sua extradição para a Suécia foi aprovada pela Inglaterra. O jornalista afirma que tudo não passa de uma manobra para levá-lo aos Estados Unidos, onde seria julgado e condenado injustamente. Deixando de lado os fracassos, mortes e desilusões, é momento de falar de coisas boas, como a expansão da mensagem de esperança com a inauguração das novas instalações da rede Novo Tempo de Comunicação. No dia 17 de maio, a Rede Novo Tempo de Comunicação inaugurou a primeira parte das novas instalações do complexo em Jacareí, São Paulo. O evento contou com a participação de líderes da Igreja Adventista na América do Sul e no mundo, além de servidores da rede. O complexo, com quase 34 mil metros quadrados de construção, incluem escritórios, um auditório-estúdio e o Museu da Comunicação Adventista no Brasil. A ampliação da sede da rede aconteceu no momento de expansão da TV Novo Tempo, que hoje alcança mais de 630 cidades em canal aberto. A grande marca de 2012 também foi alcançar novas capitais como Fortaleza, Palmas, Campo Grande e Rio Branco. Com isso, a Novo Tempo pode agora alcançar mais de 60 milhões de pessoas. Outro grande passo foi o aumento da potência do sinal da capital paulista, chegando a atingir toda a região metropolitana, menos o Grande ABC e a Zona Sul, que vão receber o sinal da transição para o sistema digital. Este momento é muito especial para a história da Organização Adventista na América do Sul, em particular para a área de comunicação, para o uso da tecnologia. Hoje nós estamos dedicando novas instalações, dedicando para pregar o Evangelho, para elevar o amor de Deus a muitas e muitas pessoas e para transformar vidas. Pessoas que fizeram parte da realização deste grande sonho foram homenageadas pelo trabalho realizado pela comunicação adventista. Entre os pioneiros homenageados foi destacado o trabalho do ex-diretor da rede, pastor Milton Souza, que faleceu em 2007. O ministério do pastor Milton será lembrado através do auditório-estúdio que recebeu o nome dele. Para o pastor Erton Keller, líder da igreja adventista na América do Sul, a igreja tem utilizado com mais intensidade os meios de comunicação para levar a mensagem a todos. Os meios de comunicação e a Novo Tempo são estratégicos para a pregação do Evangelho. Os meios de comunicação chegam onde as pessoas não chegam. O líder mundial da igreja adventista também esteve nessa visita ao novo complexo da Rede Novo Tempo. Ele reforçou que, além das mídias, o trabalho de levar a mensagem do Evangelho deve ser feito por todos individualmente. Uma das coisas mais importantes é ajudar os membros da igreja a entender que Jesus está dependendo de nós para apressar a sua vinda, para fazer tudo o que for possível para que o mundo saiba da sua volta. Bem próximo do final deste ano, a Rede Novo Tempo realizou a segunda inauguração. E dessa vez, do prédio que vai abrigar os novos estúdios de TV com infraestrutura técnica e tecnológica, além de camarim e salas de apoio. O complexo recebeu o nome do empresário filantropo Dr. Milton Afonso. Na cerimônia, ele ainda foi homenageado como patrono da comunicação adventista na América do Sul pelo trabalho dedicado na pregação do Evangelho através dos meios de comunicação. Já viu um coração explodir? Ô meu, tá quase. Fiquei emocionado. Que beleza. Eu que, há 70 anos, comecei a conhecer a igreja adventista. Hoje é outra igreja. Puxante, né? Que beleza. Com os líderes como ele, a igreja vai... Deus vai terminar a obra dele e através da televisão e da rádio que ele vai terminar. Segundo alguns intérpretes do calendário maia, o mundo deveria acabar no dia 21 de dezembro. Esta data já passou e nós continuamos aqui. Mas o que isso significa para as principais religiões? É isso que você vai ver agora. Como a própria palavra diz, religião é religar. Portanto, o seu objetivo é desenvolver um relacionamento no ser humano com a divindade. Entre muitas religiões existentes hoje no mundo, algumas se destacam. O judaísmo abrange mais de 3 mil anos. É uma das mais antigas religiões monoteístas e a mais antiga das três grandes religiões abrahâmicas que sobrevive até os dias atuais. São considerados judeus tanto aqueles de nascimento quanto os convertidos ao longo da vida. Ao todo, são mais de 13 milhões no mundo. Seu livro sagrado é a Torá. Os judeus aguardam a vinda do Messias prevista para o ano 6 mil. Não falta muito, já que no calendário judeu estamos no ano 5.773. Estamos então no sexto milênio. 5.700, nós estamos no sexto milênio. Então, diz que no sétimo milênio haverá a vinda do Messias. E a vinda do Messias para os judeus representa justamente a reencarnação, todos que morreram vão reencarnar, e a volta para Jerusalém. Em um determinado momento da história, muitos deixaram de acreditar em um único Deus. Surgiram então as religiões politeístas, como as desenvolvidas na Grécia e em Roma. Quem explica mais o tema é o autor do livro As Religiões que o Mundo Esqueceu. Vamos pegar primeiro o caso dos gregos, que eu acho que é muito interessante, porque os gregos tinham uma concepção de que o mundo era feito, foi criado, surgiu, não exatamente de um deus, mas ele passou por uma série de etapas. Essa é a ideia dos gregos, uma série de etapas, sendo que nós vivemos, nós, quer dizer, os gregos, viviam uma espécie de uma fase na história do universo, no qual você tem uma fase heróica inicial, no qual as pessoas viviam muito tempo, depois as pessoas começaram a viver menos, sofrer mais, e ao mesmo tempo que nessa interpretação deles do universo, existem três categorias de pessoas. Os que não morrem nunca, que são os deuses, os que morrem, são os homens, e no meio, os heróis, que são aqueles que estão entre uma e outra situação. Então eu acho que a concepção, no caso dos gregos, por exemplo, de fim de mundo, ela é, como você disse, muito relacionada à ideia de fim de mundo para o indivíduo. É o fim para o indivíduo, mas não que o mundo deixe de existir. Já no caso da civilização e religiões romanas... Os romanos, eles herdaram grande parte, ou apropriaram-se dessa cultura grega, inclusive de algumas dessas ideias de submundo, de as almas ficarem num local, que é o Hades aí, esse local meio sem grandes características. Mas os romanos, eles eram muito mais atentos a algo que depois foi entrar em simbiose com o cristianismo, que é a ideia, que entrou no cristianismo, que é a ideia de uma certa permanência depois da morte e de um inferno. E dentre as religiões politeístas antigas, destaca-se a do povo maia, de onde veio essa ideia do fim do mundo. É, na verdade, os maias foram um povo da América Central, ali, atual México, Caribe, região do Yucatán, que fica entre o México, Guatemala, Honduras, em contato também com o Caribe, região de Cuba. Esse povo era um povo, assim como outros, mas esse em particular, muito atento ao universo, às estrelas, ao ritmo dos astros siderais. E eles, então, estabeleceram um calendário que, no decorrer de alguns milhares de anos, você teria uma espécie de ciclo, em que tem um início, um meio, um ápice e um fim. E no final desse ciclo, de alguns milhares de anos, você tem um recomeço. Então, na verdade, quando nós falamos, por exemplo, no caso dos maias, do fim do mundo, não é isso, exatamente. É o fim de um ciclo, de um calendário, que se reinicia em novas bases. Com o tempo, a prática do politeísmo foi, aos poucos, sendo abandonada. Com seu significativo crescimento, no século IV, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. O cristianismo é, portanto, uma religião monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus. Os cerca de 2,3 bilhões de adeptos acreditam essencialmente em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, Salvador e Senhor do mundo. Os cristãos aguardam a volta de Jesus, promessa do próprio Cristo e profecia citada aproximadamente 2 mil vezes no livro sagrado, a Bíblia. E pelas profecias bíblicas, a volta de Jesus, ou o fim do mundo de pecado, também está muito próximo. Deixa eu mencionar, por exemplo, o livro do profeta Daniel. Aqui, Daniel, no capítulo 2, ele fala sobre um sonho que Nabucodonosor, rei de Babilônia, que veio no sexto século antes de Cristo, teve a respeito dos impérios mundiais. E aqui aparece, então, uma grande estátua, que possuía quatro tipos de metais, e esses quatro tipos de metais representariam quatro poderes que dominariam o mundo. A cabeça da estátua era de ouro, os peitos e braços de prato, o quadril de bronze e as pernas de ferro. Então, o anjo revelou a Daniel, e Daniel escreveu isto, já no sexto século antes de Cristo, qual seria a sucessão dos impérios mundiais. A pedra que, no fim, acaba com a estátua e estabelece um reino eterno é Jesus, que vai voltar. A única parte da profecia que ainda não foi cumprida é essa, que, segundo a própria Bíblia, pelos sinais nela contidos, falta pouco. Uma das religiões que mais cresce no mundo, o islamismo, também é uma crença abrahâmica, monoteísta, porém o livro sagrado é o Al-Corão, um texto tido como a palavra literal de Deus, que em árabe é chamado de Alam, e pelos ensinamentos e exemplos de Maomé, considerado pelos fiéis, como o último profeta de Deus. Um adepto do islamismo é chamado de muçulmano. Com quase 1 bilhão e 600 mil adeptos, o islã é a segunda maior religião e uma das que mais crescem no mundo. Os muçulmanos acreditam na predestinação. Uma vez que, para o islamismo, Deus foi o criador de tudo, incluindo os seres humanos. E sendo ele onipotente, cada coisa que acontece a uma pessoa foi determinada por Deus. No caso do islamismo, ele parte do pressuposto de que existe sim uma quebra do tempo. Você tem, portanto, uma ida para um estágio final, no qual você vai um juízo final. Por isso que eu falei da escatologia, é um juízo final. Deus intervém e vai estabelecer aqueles que serviram ao profeta, aqueles que foram fiéis a Deus. Já o budismo é uma religião com uma variedade de tradições, de crenças e práticas, baseadas nos ensinamentos atribuídos à Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Assim como o hinduísmo, os budistas também creem na lenda do karma, ação e reação e reencarnação. O budismo tem uma concepção que está pouco preocupada com esse mundo exterior. Sim, com as plantas, os animais, com as coisas, o que acontecerá com as coisas. Mas está preocupada com a alma das pessoas, que vão passar por um processo, que podem passar por um processo de aprimoramento. O conceito é muito semelhante ao espiritismo, uma religião que surgiu há uns 200 anos com características comuns em civilizações antigas, como a ideia da imortalidade da alma. Essa religião, o espírito, o kardecismo, parte do pressuposto de que os espíritos reencarnam. Essa é uma visão que tem uma relação com a concepção dos hindus na Índia. Concepção hinduista de que os indivíduos vão se reencarnando. Então, o mundo não muda, no seguinte sentido, de que o mundo vai, fisicamente, ele não vai acabar. De acordo com o especialista da Unicamp, as principais religiões entendem a morte como um tipo de fim do mundo de um ciclo. A ideia é essa, a ideia é que você tem o ciclo do ano, você tem aquilo que eu falei, você tem o momento de você plantar, colher, depois as árvores caem, as folhas, e assim volta tudo de novo. Quer dizer, essa noção é o que está na base da ideia de que o mundo tem um início, meio e fim. E a morte, seu mistério, é um dos temas mais procurados pelos que buscam a escola bíblica da Novo Tempo. Mas, que esperança há para a morte? Seria ela o fim? A morte não é o fim. Se nós entendemos a morte como a sensação da vida, e entendemos também que a vida tem a sua origem em Deus, a morte não pode ser o fim. Porque Deus não tem fim. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele falou para Marta e para Maria, no contexto da morte de Lázaro, que nós encontramos em São João, capítulo 11, versículo 25. Ele diz assim, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim. E assim foi 2012. A retrospectiva Novo Tempo termina aqui. Esperamos que no ano que vem, você continue conosco, ajudando a fazer um jornalismo sério, dinâmico e além da notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.